Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Sanfoneiro puxa o fole que o povo quer dançar Até o dia clarear Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Desce com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmantelo Meu paredão na pista hoje é farra de vaqueiro Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Desce com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmantelo Meu paredão na pista hoje é farra de vaqueiro Giovanni C10, um moral Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Sanfoneiro puxa o fole que o povo quer dançar Até o dia clarear Bota a cachaça pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Que é correr, que é correr Se é o foneiro puxa o fole que o povo quer dançar Até o dia clarear O litro de uísque eu tô levando é de caixa Desci com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteio Meu paredão na pista hoje é farra de vagueiro O litro de uísque eu tô levando é de caixa Desci com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteio Meu paredão na pista hoje é farra de vagueiro Bota a cachaça pro vagueiro que o vagueiro quer beber E bota a sela no cavalo que o vagueiro quer correr Que é correr, que é correr Sanfoneiro puxa o fole que o povo quer dançar Até o dia clarear Bota a bebida pro vagueiro que o vagueiro quer beber Que é beber, que é beber E bota a sela no cavalo que o vagueiro quer correr Sanfoneiro puxa o fole que o povo quer dançar Até o dia clarear Música 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 O paredão já tá ligado e a cerveja já é latinha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Que hoje vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama, chama, chama as vaqueirinhas Léo do Forró, só na pisadinha Música E no Aras vai ter esquenta e depois a cavalgada Mas a farra continua com bolão de vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueiro testado Porque festa de vaqueiro tem tudo, não falta não Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem um juiz fazendo o que ama, dizendo valeu boi Zero boi tem paredão, tem vaqueiro campeão Vaquerando, namorando e tomando muita cachaça O paredão já tá ligado e a cerveja já é latinha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Que hoje vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas O paredão já tá ligado e a cerveja já é latinha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Que hoje vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama, chama, chama as vaqueirinhas Giovanni Cedez, o moral E no Aras vai ter esquenta e depois a cavalgada Mas a farra continua no bolão da vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueiro testado Porque festa de vaqueiro tem tudo, não falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama, dizendo valeu boi Zero boi, tem paredão, tem vaqueiro campeão Vaquerando, namorando e tomando muita cachaça O paredão já tá ligado e a cerveja já é latinha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Que hoje vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas O paredão já tá ligado e a cerveja já é latinha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Que hoje vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama, chama, chama as vaqueirinhas Eu tô paredão! Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho givão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu não aceito não, eu não aceito não, saudade da fazenda e montão de viola Meu par de espora, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, não dá pra viver desse jeito Eu não aceito não, eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho givão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, não dá pra viver desse jeito Não aceito não, saudade da fazenda e montão de viola Meu par de espora, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, não dá pra viver desse jeito Eu não aceito não, eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu não aceito não, eu acho que não Queijada tá rolando e os paredão tão tocando E as meninas tão descendo e os cabra tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Com a botina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas já tá no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão Geofane Ceres, o moral de vão As palmeiras A vaquejada tá rolando e os paredão já tão tocando E as meninas tão descendo e os cabra tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Com a botina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas já tá no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo Desce do cavalo Chama na pressão Tava de fogo assistindo o casamento Veio uma chuva de vento e a luz se apagou O noivo esperto que não queria casar Me empurrou pro seu lugar e pelo fundo ele passou Naquele escuro prossegui o casamento Logo veio os cumprimentos lá no meio da capela Tentei falar, mas com a língua enrolada Ninguém entendia nada e sem querer casei com ela E veio o padre com uma vela na mão Quando eu vi a assombração que eu tinha que encarar Sarei o fogo, rezei pra Virgem Maria Pra entrar naquela fria tem que tá fora do ar 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 Simbora, safonei Giovanni Cedes, o moral de vão das palmeiras Tava de fogo assistindo o casamento Veio uma chuva de vento e a luz se afagou O noivo esperto que não queria casar Me empurrou pro seu lugar e pelo fundo ele passou Naquele escuro prossegui o casamento Logo veio os cumprimentos lá no meio da capela Tentei falar, mas com a língua enrolada Ninguém entendia nada e sem querer casei com ela E veio o padre com uma danada mão Quando eu vi a assombração que eu tinha que encarar Sarei o fogo, rezei pra Virgem Maria Pra entrar naquela via tem que tá fora do ar 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 Tem que estar fora do ar Eita coisa boa, olha o velho danado E no forró uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O velho chegou, uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudim E de repente se ouviu um cochichado Num agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi Ou vem com o véi porque sabe o que é que tem Tu tá querendo? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi Ou vem com o véi porque sabe o que é que tem Ixi, maria Vambora, 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 vambora Giovanni C10, o moral E no forró uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O véi chegou, uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudim E de repente se ouviu um cochichado Num agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi Ou vem com o véi porque sabe o que é que tem Tu tá querendo? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi Ou vem com o véi porque sabe o que é que tem Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valho nada, que hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa, depois da briga chego bem pertinho dela Chamam ela de benzinho, ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valho nada Que hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela E eu não largo ela, chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe e o chicote estrala A mulher pra todo lado, de bota o chapéu Tem loura, tem morena, dos olhos cor de mel Loco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo e o cavalo selado E a mulherada grita da arquibancada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista em seu cavalazão Quando chega na faixa derruba o bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista em seu cavalazão Quando chega na faixa derruba o bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Vai na pisadinha com o leu do forró Simbora, simbora! Giovanni, o bebê, o moral que vão nos famílios Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe e o chicote estrala A mulher pra todo lado, de bota o chapéu Tem loura, tem morena, dos olhos cor de mel Loco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo e o cavalo selado E a mulherada grita da arquibancada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista em seu cavalazão Quando chega na faixa derruba o bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista em seu cavalazão Quando chega na faixa derruba o bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Música 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 Você tá curtindo o leão do forró dos paredões? Ajuda eu aqui Me deu uma tolteira atrás da cadeira Que eu vou cair Cansar a cerveja atrás da água Com açúcar e já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou os dentelar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago Ajuda eu aqui Me deu uma tolteira atrás da cadeira Que eu vou cair Cansar a cerveja atrás da água Com açúcar e já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta Se for amor eu tô ferrado E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago Léo do forró A diferença tá no gogó Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Não bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Da cama amarrotada Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Mas tá sentindo falta Mas tá sentindo falta Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar